Alemão, 120 anos da imigração suave, húngara, magiá e jarra do sul. Hoje é um dia que queremos celebrar, queremos nos alegrar com a participação de vários grupos de música, músicos e instrumentistas que vão estar aqui participando. Queremos assim mostrar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus. Exatamente isso que nos fala também o Salmo de 98, mostrem a sua alegria, diz lá. Toquem música nas artas, cornetas e trombetas, toquem com artas, maltas e miras, com pratos sonoros, pandeiros e danças, diz o Salmo 150. Cantem a respeito do amor e da justiça, diz o Salmo 101. A música sempre fez parte também do nosso celebrar, da nossa cultura, do nosso jeito de ser. Tem feito parte das experiências e vivências do povo de Deus também ao longo de toda a história. Desde os tempos de Abraão, de Jacó, Miriam, Débora, Raquel e Ana. Mais tarde foi levada para o templo, depois fez parte do cotidiano daqueles e daquelas que participaram da formação das primeiras comunidades da Igreja de Jesus Cristo. Que bom que é assim, que a música sempre está presente nos encontros em que nós celebramos a vida, nos encontros em que nós celebramos a presença de Deus em nosso meio. A música, com conteúdo de fé, ela tem uma longa história, uma longa tradição. Ela tem o poder de ensinar, ela tem o poder de congregar, de sintonizar, de acalmar, de animar. Também de facilitar o diálogo para além da razão, para além do objetivo e do óbvio. A música, ela é simples, é matemática, mas simultaneamente complexa e também múltipla. Ela transcende aos horizontes, aos horizontes possíveis, né, das melodias, dos ritmos, das culturas, das regras fixas. A música, podemos dizer, ela é amiga da pluralidade e também da beleza. Ela é amiga do amor, do poder de Deus. Certamente por isso ela é serviço, ela é instrumento, ela é motivação, também de evangelização. Ainda hoje, nos momentos de louvor e adoração, também de luta e de sofrimento, a nossa música, os nossos hinos, com seus ritmos e melodias, marcam ritmos e também tãos, marcam passos e gestos, organizam os nossos gritos e murmúrios e recolhem o suor e também as nossas lágrimas. Nas casas, nos salões, como no dia de hoje, nas igrejas, nos palcos, nos meios de comunicação, de massa e do cotidiano, entre muitas melodias e sãos, os hinos também com conteúdo de fé, comunicam a presença de Deus em nosso bem.